Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa série de vídeos que está tendo aqui no canal para iniciantes. No vídeo de ontem a gente conversou sobre frizz e hoje a gente vai conversar sobre a rotina da manhã e a rotina da noite para que seus cachos durem mais. Se você ainda não viu os outros vídeos da série, eu vou deixar a playlist linkada aqui no box de descrições e aí você volta lá e vê os outros vídeos que são bem legais. No vídeo de hoje eu vim conversar mais sobre day after, né? Como fazer seus cachos durarem mais? Porque pode ser estranho, mas para quem está chegando nesse mundo cachado agora, a gente não precisa lavar o cabelo todo dia, tá? Eu normalmente passo dois dias, né? A cabelo lavagem. No frio esses dias podem chegar a quatro, cinco, dependendo da coragem. Mas a gente consegue passar um tempo maior. E nesses dias o que mais a gente quer é preservar os nossos cachos, né? Preservar a nossa definição. E é sobre isso que é o vídeo de hoje. Existe algo no mundo cachado chamado revitalização. Que nada mais é do que você revitalizar, reavivar, né? Trazer de volta, dar um jeitinho ali nos seus cachos quando eles forem bagunçando. E essa revitalização normalmente é feita na manhã, né? Quando você acorda, vai se preparar ali para o seu dia e você dar um jeitinho no seu cabelo. No meu caso, tem um outro tipo de revitalização que eu já mostrei para vocês no vídeo que eu falei como fazer, né? Seus cachos durarem por mais dias. Vou deixar linkado aqui embaixo, mas a gente também vai passar por ela nesse vídeo. Uma outra forma de você lidar com seus day afters é através de penteado. Para quem não sabe, day after é o dia após a lavagem. Ou seja, se eu lavar meu cabelo hoje, amanhã vai ser meu primeiro day after. Depois de amanhã, meu segundo day after e assim por diante. Essa rotina de reativar os seus cachos, né? De alinhar novamente quando está com muito frizz, diminuir o frizz. Ela é chamada de revitalização e ela pode ser feita de várias formas. Com o borrifador, onde você põe um pouquinho de creme de penteado, um pouquinho de água, um soro fisiológico, um depantenol, um pouco de óleo vegetal. Cada pessoa meio que monta a sua receitinha para o borrifador, né? Eu por um tempo tive sim uma receitinha de borrifador. Só que depois eu descobri que a água na minha revitalização não era tão legal. Quando eu revitalizava meu cabelo molhando, né? De alguma forma. Ou com água no borrifador, ou com água diretamente no cabelo. Eu sentia que eu ficava com mais frizz. Então é particular isso. Pode ser que você também passe por isso. Então é bom testar uma revitalização sem água. Que é o que eu faço normalmente. Que é o meu caso. Eu revitalizo meu cabelo apenas com cremes levinhos. Sabe aquele creme mais aquoso, mais levinho? É ele que normalmente eu uso no meu dia seguinte. Então vamos lá para eu falar um pouquinho para vocês como funcionam as minhas rotinas. Eu faço duas normalmente. Ou na manhã quando eu acordo. Ou à noite antes de dormir. Eu nunca faço as duas juntas, tá gente? Ou é uma ou é outra. A rotina da noite antes de dormir eu faço quando eu olho para o meu cabelo e percebo que ele não vai durar mais uma noite de sono. Ou seja, ele já está muito leve, muito farofado. E aí eu percebo que ele não vai durar muito bem. A noite ali de sono não vai preservar muito os meus cachos. Então o que eu faço? Eu divido o meu cabelo em mechas e vou aplicando esse creme levinho que eu mostrei para vocês. Lembrando que eu não vou pentear o meu cabelo, tá gente? Eu pego o creme, aplico nas pontas dos meus dedos e aplico no meu cabelo. Vou passando, né? E luvando ali o cabelo. Para que esse creme, além de redefinir os meus cachos, reduza o frizz. Então é interessante também você ir meio que mais próximo ali da raiz. Puxando todo o frizz, né? Todo o cabelo, todo o fiozinho que está fora do lugar. E realinhando com as mechas que já estão definidas. Então eu faço isso dividindo meu cabelo em mechas. Mas depende muito do grau do meu cabelo. No grau de bagunça, assim, do meu cabelo. Se eu precisar apenas de uma revitalização mais leve, eu não costumo dividir. Essa divisão eu só faço realmente quando o cabelo já está muito mais bagunçado. E aí eu vou passando esse creme por toda a extensão do meu cabelo, né? Por todas as mechas que eu vou dividindo ali. E caso tenha alguma mecha que esteja extremamente bagunçada ou que esteja desalinhada com o resto do cabelo. Apenas nessa mecha pontual eu costumo passar água. Eu passo água apenas quando eu preciso refazer a mecha, entendeu? Não quando eu preciso, tipo, arrumar, que está com frizz, não. Quando eu preciso refazer, ela já está muito ruim. Aí eu aplico um pouquinho de água. Mas só em uma mecha ou outra. Nunca no cabelo todo. E aí, gente, depois de passar esse creme, como eu estou falando da rotina da noite, eu normalmente faço isso, tipo, uns 20 minutinhos, assim, antes de dormir. O que acontece? Como eu estou passando apenas produto, meu cabelo vai secar, né? Antes de eu dormir ali, uns 20 minutinhos já é o suficiente. Você tem algumas formas de dormir com o cabelo cacheado e conseguir preservar o máximo dos cachos. A primeira forma que eu vou falar pra vocês é a forma como normalmente eu faço. Então, depois de passar esse produto, depois dele secar, eu vou dormir na fronha de cetim, que causa menos atrito. E a gente já conversou sobre isso no vídeo de ontem. E eu durmo com o cabelo solto, né? Porque eu já tenho o costume. Desde nova, assim, mesmo antes de sequer alisar o cabelo, eu já dormia com ele solto. Então, eu normalmente jogo o cabelo pra cima, assim, do travesseiro e durmo normalmente. Uma outra forma é o coque abacaxi, que nada mais é do que você jogar todo o seu cabelo pra frente e prender ele ali de forma mais soltinha, né? Você não precisa amarrar muito forte o cabelo, porque senão vai desmanchar e amassar seu cabelo. Mas dá uma prendida ali, dá uma enrolada com ele todo pra cima e que também vai evitar, né, que enrole atrito. Mesmo com o coque abacaxi, eu recomendo usar a fronha de cetim, porque querendo ou não, ainda tem contato do seu cabelo com o travesseiro. Então, é melhor a fronha de cetim. Eu não costumo usar o coque abacaxi porque me dá dor de cabeça qualquer coisa na minha cabeça. Então, eu não costumo fazer uso dele só por conta disso. Uma outra forma também de você dormir é a touca de cetim. Ela é uma touquinha normal. Algumas são bem fofinhas, né? Você pode encontrar aí nos Instagrams, nas lojinhas de cabelo. Você encontra umas touquinhas bem bonitinhas. A minha amiga também, Morena Raiz, se eu não me engano, ela vende tanto fronha de cetim quanto touca. Eu vou deixar o link da loja dela aqui no box de inscrições. E aí, gente, é só pegar o cabelo, colocar na touca e dormir. Eu também não tenho o costume de usar a touca de cetim porque também me dá dor de cabeça. Apesar de ela não ser apertada, gente, eu não consigo, sabe, ter nada na cabeça porque me dá dor de cabeça. Então, eu durmo com o cabelo solto mesmo. Mas existem essas formas aí de você preservar o seu cabelo durante o sono. Lembrando, gente, que day after começa lá na finalização, tá? Se você usar produtos bons, com fixação boa, combinar produtos, como eu já falei no vídeo lá de finalização dessa série. Então, se você fizer todo esse cuidado na finalização, investir um bom tempo, os seus day afters são mais garantidos. Assim como o cuidado, cuidar com o cabelo, o cabelo saudável, ele também vai gerar mais day afters, tá? Então, é toda uma construção, assim, pra você ter o resultado bom do seu cabelo que gere day afters. Que começa lá na louvagem, passa pelos cuidados e é muito, muito importante a finalização. Então, essa revitalização noturna que eu falei pra vocês, ela me ajuda muito também, como eu falei, a preservar os cachos se eu vejo que meu cabelo já não vai durar pro dia seguinte. Mas vamos supor por um momento que eu não tenha feito ela. O que é que eu faço no dia seguinte, quando eu acordo? Se o meu cabelo está com pouco frizz, eu passo apenas um olhinho reparador mais siliconado, né? Pego um olhinho, diminuo ali um pouquinho o frizz e sigo a vida, tá tudo bem. Isso quer dizer que eu acordei com o cabelo perfeito? Não, porque eu não tenho o cabelo perfeito. Então, se for uma baguncinha, assim, mais leve, eu passo apenas um olhinho reparador, já me ajuda e eu sigo o meu dia. Se precisar, eu vou fazer divisão e fazer a revitalização, a mesma que eu fiz e mostrei aí à noite, eu faço pela manhã, tá? Então, vou fazer divisão, aplicar produto, esperar secar, normalmente. É a mesma revitalização, basicamente, que eu faço. Mas, ó, presta bastante atenção nos produtos que você vai utilizar pra revitalizar. Se você já na finalização usou uns produtos mais nutritivos, não faz o mesmo na revitalização. Pega um creme mais levinho, mais hidratante, mais aquoso e usa ele. Mas se for o contrário, se você na finalização usou produtos mais leves, na revitalização você pode vir com algo mais nutritivo. Mas a revitalização noturna te ajuda a prevenir dos seus cachos bagunçarem, tá, gente? Não é sempre que eu adivinho que meu cacho vai bagunçar, não. Então, tem dia que eu acordo pela manhã com o cabelo bagunçado mesmo. Mas tem dia que eu consigo prever isso. E aí, na revitalização noturna, eu já antecipo aí a minha revitalização. Sabe aquela coisa do vou lavar meu cabelo antes de dormir ou acordo mais cedo pra lavar? É basicamente isso. Se você não tiver tempo pra amanhã, revitaliza a noite antes de dormir. Ah, mas eu tô na transição agora e day after tá sendo muito ruim, muito difícil. É normal. Na transição, ou logo após você sair da transição, o seu cabelo tá se entendendo ainda. Ele não sabe muito bem o que tá acontecendo. Ele não entendeu o que pode definir de novo. Então, é normal ter um período de adaptação pro day after vir, tá, gente? E como eu falei, é uma construção de cuidados. Então, investe tempo no seu cabelo que com o tempo ele vai começar a responder. E só mais um conselhozinho. Não cobra demais do seu cabelo. Não cobra que ele seja perfeito e bonito e super definido todos os dias. Tem dias melhores e tem dias piores. E aí, a gente não pode cobrar muito, sabe? E se sentir mal quando o cabelo não tá do jeito que a gente quer. Mas, vamos lá, você não conseguiu ter day after, você não tá conseguindo, não tá rolando, você não tá feliz com o resultado. O que fazer? Eu acredito que os penteados, nesses momentos, ajudam bastante. Então, esse é o tema do vídeo de amanhã. Amanhã eu vou te ensinar alguns penteados. Faça esse táque. Todo mundo vai conseguir fazer e que podem te ajudar bastante nos day afters. Então, fica ligadinho pro vídeo de amanhã. Avalia esse vídeo se você gostou. Envia essa série de vídeos pra alguma amiga que tá precisando. Um beijo e até amanhã. 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 Um beijo e até amanhã.